Anão de terça-feira, nós estamos aqui do quartel do terceiro BPM Dá para perceber aí pela iluminação que o dia está uma maravilha, né? O solzão, o que já é característico na aldeia Queremos cumprimentar a todos vocês que acompanham o nosso trabalho diariamente Estamos aqui no quartel do terceiro BPM com o comandante da unidade, comandante de coronel Arrubas Bom comandante, além desse dia bonito, como está o plantão do terceiro BPM? Bom dia Bom dia, temista, bom dia a todos, amigos e amigas que curtem por uma carreta Então, registramos esse óbito no final de semana, no sábado E já, também, um outro acidente no bairro Campo Velho, entre duas motocicletas Também resultou em lesão corporal de natureza grave em um dos envolvidos E ontem, segundo informações, na parte da tarde, essa pessoa veio a óbito aqui no Hospital Regional de Peronu O alcance de ontem foi... o que o senhor repetissei e falou? Foi no bairro Campo Velho, segundo informações, a pessoa conhecida por Vico Ele estava em uma das motocicletas e, durante essa colisão, ele sofreu lesões corporais de natureza grave E não resistiu aos ferimentos ontem Segundo informações, ele veio a falecer no Hospital Regional de Berlunas Dessa informação, eu recebi do Ivan, da Rádio Cruceira Ok, então, muito obrigado, bom trabalho Bom trabalho, está ao vivo, né? Com as informações aí do comandante O plantão de terça-feira tranquilo O plantão de terça-feira foi sossegado Esse afastamento aqui é para que a gente deixe ali o nosso amigo Renato Fazendo o sexto caixão da mesa Fazendo o seu trabalho para os ouvintes da Rádio Difusora E a gente, nessa outra parte do quartel, concluindo o nosso trabalho Sempre gosto de mostrar para você que não conhece o quartel Olha, aí são os homens que já comandaram essa unidade militar Não sei se você identifica algum desses aí Mas aí nós temos o Coronel Alexandre O Coronel Castro O Coronel Aluísio O Coronel Drummond Aí o Coronel Lisandro, que é o mais recente O Coronel Vieira O Coronel Barbosa O Coronel Duarte O Coronel José Claudobar de Saboia Sem falar no Coronel Obelha, que é florianense É ali Bom, é isso aí Vamos concluindo esse trabalho Dizendo, repetindo que foi tranquilo Terça-feira, segunda para terça-feira aqui na cidade de Florian Terceiro, BPM IJC 24 horas com você